Olá, estamos de volta com as notícias do Governo Federal. O Governo deve enviar hoje ainda ao Congresso Nacional o projeto que altera a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO. Quem tem mais detalhes é o repórter Ricardo Carandina, que está lá no Congresso. Carandina, boa tarde. Olá, Jaime, muito boa tarde a você e a todos. Este projeto de lei propõe uma revisão no déficit, que é a diferença entre as despesas do governo e aquilo que é arrecadado. De acordo com o ministro da Fazenda, essa é uma forma de garantir recursos para obras, para serviços como saúde e educação e também para programas sociais. Essa medida, a redução ou o aumento do déficit, foi anunciado na semana passada dentro de um conjunto de medidas que tem o objetivo de equilibrar as contas do governo. O governo também está propondo reduzir a reserva que faz para pagamento de juros da dívida. Jaime. Carandina, muito obrigado pelas informações ao vivo lá da Câmara dos Deputados. Em março, a balança comercial teve um saldo positivo de quase 4 bilhões de dólares. Isso significa que o Brasil exportou mais do que importou no período. Na quarta semana do mês, cresceram as exportações de produtos semi-manufaturados, puxados por borracha sintética e artificial, açúcar bruto e celulose. Também aumentou a venda de produtos como motores para automóveis e suco de laranja não congelado. E o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, o brasileiro Roberto Azevedo, está em Brasília. Pela manhã, ele se reuniu com o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. Na agenda da conversa, a rodada de Doha e a decisão tomada em dezembro do ano passado, quando a organização concordou em eliminar os subsídios dos países desenvolvidos às exportações agrícolas. Em entrevista exclusiva à NBR, Roberto Azevedo disse que o Brasil está no centro das atenções das maiores economias mundiais. Nós conversamos sobre os resultados da última conferência ministerial, onde o Brasil teve uma participação muito importante. Ele próprio, o ministro Mauro Vieira, teve um papel importante, esteve no centro das negociações. Nós conseguimos resultados importantíssimos para a organização e para, sobretudo, exportadores agrícolas, com eliminação dos subsídios à exportação de produtos agropecuários. O Brasil é um país que, hoje, está, apesar das dificuldades, das turbulências, está no centro das atenções, está sempre dentro do top ten das economias mundiais. É um país que desperta atenção pelo seu tamanho, pelo seu vigor, pelas suas perspectivas de futuro. Aqui no Brasil, sempre que eu converso, ouço cada vez mais palavras no sentido de inserir o Brasil nos fluxos econômicos, fluxos comerciais mundiais de uma maneira mais competitiva, de uma maneira mais completa. Eu acho que esse é o caminho, é dar competitividade e integrar o Brasil na economia mundial da maneira mais completa possível. Tratamento odontológico de graça. Há 12 anos, o programa Brasil Sorridente vem implementando ações para garantir mais saúde à população. A estudante Vitória veio cuidar de uma cara e que vem incomodando ela já há alguns dias. A mãe dela, a dona de casa, Thaís Silva, conta que se não fosse pela rede pública, não teria condições de pagar um tratamento para a filha em uma clínica particular. O hospital aqui foi quem nos deu essa oportunidade, com o Brasil Sorridente, de estar ajudando, porque é muito importante a saúde bucal. O tratamento está cada dia mais caro para fazer um tratamento desse. O tratamento da Vitória está sendo realizado por meio do programa Brasil Sorridente, que já reduziu em 25% o número de cáries em crianças na faixa etária de 12 anos. Idade que, segundo o Ministério da Saúde, é utilizada mundialmente para avaliar a saúde bucal das crianças. O programa Brasil Sorridente tem hoje mais de 1.030 centros especializados como esse, espalhados pelo país. São cerca de 25 mil equipes que trabalham para garantir a saúde bucal de 38% da população na atenção básica. As cidades estão reforçando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da chikungunya e do vírus Zika. Os gestores estão montando salas de coordenação para ampliar o enfrentamento ao mosquito e dar mais rapidez à transmissão de dados sobre as visitas domiciliares. 163 cidades já possuem essas salas, que atuam de maneira semelhante à Sala Nacional de Coordenação e Controle para o enfrentamento da dengue, da chikungunya e do Zika. As equipes de combate ao mosquito já alcançaram mais de 22 milhões de imóveis na segunda fase da campanha contra o Aedes. Em todo o país, agentes comunitários de saúde, agentes de controle de endemias e militares das Forças Armadas estão atuando. Entre janeiro e fevereiro, 88% dos domicílios foram visitados. Em 47 milhões, a visita foi realizada. E em 11 milhões, os agentes não tiveram acesso porque os proprietários recusaram a visita ou porque os imóveis estavam fechados. A ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino Gomes, participou hoje no Congresso de uma sessão solene em homenagem ao Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, lembrado em 21 de março. A ministra destacou a importância de políticas públicas para a juventude negra e anunciou a criação da Identidade Jovem, um instrumento de inclusão que vai possibilitar a meia entrada em cinemas, teatros e shows para estudantes de baixa renda. Nós estamos empenhados em superar a situação de violência que incide sobre a juventude negra. É importante destacar as políticas que nós já temos realizado no governo federal, dizer que essas políticas não podem ser realizadas sozinhas. Nós precisamos da articulação com os governos estaduais, com os governos municipais e o Distrito Federal e também anunciar que no dia 31, então, finalmente nós vamos lançar o ID Jovem, que é a Identidade Jovem, que é uma reivindicação da juventude e nós sabemos que também será de grande importância, não somente para toda a juventude do Brasil, mas principalmente para a juventude negra brasileira. É uma ferramenta de inclusão que significa meia entrada nos teatros, meia entrada nos cinemas, nos espetáculos. Nós ficamos por aqui. Daqui a pouco você confere ao vivo a entrevista do ministro da Educação, Aloysio Mercadante, sobre o diagnóstico e medidas para a formação de professores. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.